Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Perfume Terapia. O vídeo de hoje é de um super, super lançamento, que é o La Victoria Intense, da Eudora. Então, resenha super quentinha de lançamento pra vocês, que eu vim trazer hoje aqui. Tava louca pra contar pra vocês todas as minhas percepções. Então, antes de mais nada, se tu gosta dos nossos vídeos, não te esquece de curtir, comentar, compartilhar e compartilhar também o nosso canal com quem ama perfumes pra ajudar a nossa família perfumada a crescer. A gente atingiu também os 1.300 inscritos. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, que tá acompanhando. Vamos ver se a nossa família cresce agora esse ano, que a gente faz em setembro, um ano de canal. Vou te contar, então, tudo sobre esse lindinho aqui. Não esquece também de me seguir no Instagram, Livia Paulsen, vou deixar passando aqui. E vamos lá que eu vou te contar sobre ele. Então, ele é um EDP. Ele vem nessa caixinha aqui. Ele é um Eau de Parfum. Vem nessa caixinha aqui, linda, com esse tom de vinho, né? Com esse toque, assim, meio nude, assim. Tampinha, ó. Linda caixinha. E a embalagem eu achei maravilhosa, com esse degradê de bordô. Vai clareando, assim, né? Rosé. E aquela tampa toda, assim, que tem vários pontinhos dourados, meio cobre por dentro, né? A embalagem dessa linha do Lave Victoria, eu acho linda, 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 linda. Então, vamos borrifar enquanto vai agindo. Eu vou te contando as notas. Vamos borrifar. Vamos sentir esse lindinho. Eu já experimentei ele diversas vezes. Ai, tô apaixonada. Já vou dar esse spoiler de cara, que eu tô, assim, encantada com essa fragrância. Encantada mesmo. Que perfumão maravilhoso. Então, foi um perfume desenvolvido por Clement Gavarri, que é um perfumista francês. Ele é um EDP, como eu contei pra vocês, né? Ele é um eau de parfum, ele tem 75ml. Então, ele é classificado pela Eudora como um floral amadeirado cremoso. Não consegui achar as notas, assim, separadas por notas de topo, meio e fim. Então, eu vou ler pra vocês como as notas que eu encontrei da fragrância. Então, tem pimenta rosa, tuberosa, néroli, tem também baunilha, sândalo e patchouli. Então, vamos ver aqui na saída dele. Já é bem perceptível a pimenta rosa, com essas notas cítricas, assim. Então, ele tem essa coisa do néroli, né? A gente já consegue perceber na saída. E eu acredito que tenha também uma nota ali de tangerina, alguma coisa, assim, junto com ele na saída. Né? Que ele tem esse toque cítrico, mas já bem apimentado. Ele já sai super, super apimentado, que a gente sente aquela ardênciazinha no nariz. Bem apimentadinho. É um perfume, assim, também, que a gente sente essas madeiras. Então, ele é um perfume, realmente, bem amadeirado. Mas ele não é... não precisa ter medo, porque eu não gosto muito, também, de perfume amadeirado, né? Que tende pro masculino. Não sou muito desse estilo de perfume, também. São madeiras cremosas, muito cremosas. Ai, esse perfume aqui é sensacional. Eu sinto algo nele, também. Não sei se ele tem uma fava tonka. Eu sinto algo amendoado nele. Ou uma avelã meio torradinha. Parece que é algo meio tostadinho, assim, sabe? E é um perfume muito, muito sensual. Então, ele é um perfume bastante denso. Bem sensual. Um perfume que vai super bem pra noite, também. Pra agora, também, outono, inverno. Um perfume, assim, que vai ficar perfeito. Porque ele, assim, é um floral. A gente sente bem esse floral dele, também. Essa flor de laranjeira com essa tuberosa, né? Então, ele é um floral bem opulento. Um floral branco, opulento, com essas madeiras. Que dão muita, muita cremosidade pra esse perfume. Ai, maravilhoso. Então, vai essas notas, assim, essas flores brancas. Principalmente a tuberosa. Vai se mesclando com essas madeiras. E fica, assim, um perfume perfeito. E mesmo ele tendo essas notas extremamente, assim, né? Marcantes, pesadas. Ele não é um perfume que fica agressivo ao olfato alheio. Muito pelo contrário. É um perfume extremamente confortável. E agradável de usar, de sentir. Não é um perfume, assim, que sabe? Que fica, né? Muito agressivo. Esse patchouli dele também dá pra perceber bem, tá? Esse sândalo também, que é uma madeira, né? Que dá uma cremosidade. Dá um aquecido pro perfume também. Também ajuda a complementar nessa sensualidade. Baunilha também a gente percebe. Então, ele é, sim, um perfume doce, tá? Não é um doce gourmand. Nem um doce muito melado. Mas ele é um perfume adocicado. É um perfume doce, sim. Né? Então, essa pimenta rosa, que dá pra sentir, como eu comentei com vocês desde o início. Tuberosa também a gente sente, né? Ele também dá pra sentir, principalmente na saída. Com esse cítrico, né? Acredito que tem uma bergamota junto dele. A baunilha também. Sândalo e patchouli. Não é um patchouli agressivo. Mas a gente sente aquela nota de patchouli ali. E eu sinto algo também meio amendoado. Nele, como se fosse, sabe? Uma amêndoa. Ou uma avelã meio tostadinha. Ai, não sei. Eu sinto nele algo assim. Também sinto do meio pro final. Mas nas notas de meio ali, uma notinha que me remeteu à íris. Então, ele tem um toquinho ali no meio, assim, que dá um... Que tem uma lembrança da íris, assim, sabe? Dá uma... Me trouxe lembrança de alguns perfumes que também tem essa nota. Vamos lá, então, pro desempenho dessa fragrância. Ele projetou na minha pele em torno de uma hora ali, uma horinha e pouca. projetou legal. Mas a fixação dele na minha pele não foi muito grande. Ele fixou cinco horas. Assim, na hora que ele mais fixou foi seis horas, sabe? Na vez que eu usei. Perto de seis horas. Ele nem chegou bem a seis horas. Então, eu diria que uma média ali de cinco horas foi que ele fixou na minha pele. Por ser um mode parfum, ter notas bem densas, eu esperava que ele fosse fixar um pouquinho mais. Tipo, uma horinha a mais, assim. Eu esperava que ele fosse fixar. Mas eu não me importei. Não me impediria de comprar ele. Porque eu realmente amei a fragrância. Amei muito mesmo. Assim, de cara já. Me conquistou muito. Tem resenha também do La Victoria EDP aqui no canal, tá? Assim, seu Intense. Então, se vocês não assistiram, também assistam essa resenha. Vou até trazer ele aqui pra gente poder comparar. Ah, algo importante também que eu não comentei com vocês é que ele é um perfume atalcado. Então, por isso também que eu acredito que ele tem essa notinha de íris que não consta, né? Porque ele tem esse atalcado realmente. É uma fragrância bem, bem... Não é bem atalcado, assim, de atalcado datado. Mas ele tem, sim, um atalcado junto com esse doce. Com essas flores brancas. Com essa cremosidade. É um perfume muito, muito cremoso. Aveludado. Uma delícia de usar. Vamos comparar, então, com... Assim, eu acho, eu sinto no... No EDP, ele é mais aberto, sabe? Esse aqui é o outro mais fechado, mais denso, realmente. Tem também um atalcadinho, né? Um atalcado. No EDP também se encontra esse atalcado, tá? Não são perfumes muito parecidos. Não é assim, ah, tu tem um, não precisa do outro, não. São fragrâncias diferentes, sim. Dá tranquilamente pra ter as duas fragrâncias. Eu até, assim, se eu sentisse em alguém, eu não sei se eu identificaria que ele é um flunker do EDP. Ele tem esse atalcado, mas ele tem tanta opulência das outras notas, da tuberose, das madeiras, que eu não sei se eu conseguiria identificar. Quando a gente cheira bem, quando a gente para pra analisar, tu percebe, sim, que ele tem aquele atalcadinho que também tem no EDP. Mas ele tá muito misturado com outras notas, sabe? Ele tá muito mesclado com outras, né? Principalmente com a tuberosa, com essa flor, com esse nérole. Então, assim, não... Não tá tão em evidência quanto aqui, sabe? Aqui, assim, ele é um perfume mais aberto. Eu não sei, não, se dá pra perceber. Se alguém passar na rua pela gente com aquele cheiro, a gente não percebe que é um flunker desse aqui. Então, são, sim, fragrâncias bem diferentes. Tu pode ficar tranquila. Se tu já tem esse aqui, tu pode, sim, adquirir o Intense, porque são fragrâncias bem, bem diferentes. Realmente não são fragrâncias parecidas. Mas aí que esse perfume chegou e ele me lembrou, né? Ele me remeteu a fragrâncias importadas. E eu fiquei, mas esse perfume remete a uma fragrância importada. Ele me traz uma lembrança de alguma fragrância, né? Importada, quebrei a cabeça, borrifei um, borrifei outro. Borrifei o Lavi Intense. Não era. Borrifei o... Aquele... O Dimitriol Fever, que tem resenha aqui no canal. Não era, porque ele tem muitas flores roxas. Ele é atalcadinho também no Dimitriol Fever, mas ele tem muita, muita flor roxa junto. Então, assim, não é tanto, assim, pra esse lado. Aí eu fiquei, fiquei... Aí me lembrei de um perfume que eu vou contar pra vocês, que é o Dolce & Gabbana Intense, da Dolce & Gabbana. Gente, eu não tô falando que eles são iguais, tá? Pelo amor de Deus, eu não tô falando isso. São fragrâncias sensualíssimas, tá? São fragrâncias, assim, muito sensuais. São fragrâncias opulentas. São fragrâncias... Aqui também tem flor de laranjeira. Aqui também tem tuberosa. Também tem sândalo. Elas seguem a mesma proposta olfativa. Aqui tem marshmallow, tá? Aqui tem marshmallow nessa fragrância aqui. E tem esse toque do... Né? Do marshmallow, então. Ele é mais aberto, tá? Esse aqui é mais aberto. E menos um pouco amadeirado do que aquele ali. Mas, assim, então, se tu gosta de um... Se tu gosta desse aqui, que é um perfume também muito sensual, um perfume mais noturno, tem muita, muita chance de tu amar esse La Victoria. Lembrando, gente, eu não tô dizendo que eles são iguais. Tô dizendo que eles seguem a mesma proposta olfativa. Aqui também tem neroli, também tem tuberosa, também tem sândalo. Então, assim, se tu gosta dessa vibe de floral, bem opulento, bem sensual, bem denso, quente, assim, sabe? Acho que tu vai amar essa fragrância. Eu amei. Tô encantada por ela mesmo. Tenho usado ela direto desde que ela chegou pra trazer resenha pra vocês, mas também porque eu realmente amei o cheiro. Então, fica aqui a minha dica pra vocês conhecerem. Acho que vai ser um sucesso de vendas pro Dia das Mães, porque essa fragrância realmente é espetacular. Vou falar meu batom no final, porque eu me esqueci de falar no início. Eu tô usando o batom da Nars e a cor é Anitta. É essa cor aqui. Ele é um nude rosado. Gostaram da resenha? Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esquece de deixar aquele like, comentar e compartilhar se tu gostou, me seguir no Instagram também, a Livia Palsen, que eu vou gostar muito de ter companhia de vocês por lá. Um beijo, uma ótima semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!